E hoje estamos a cá no Parque do Cantinho do Céu, na nossa primeira do ano, com essa academia maravilhosa aqui ao ar livre. O que você acha dessa academia aqui? Muito boa. O ar livre, de graça, só vim. Você pode malhar de graça. Pra quem pagar academia? Tô fora. Olha, todos os aparelhos aqui, ó. Isso caiu aqui, pra não curtir sossegado. Fora o brinde, que é essa paisagem maravilhosa aí da Represa Binnix. E uma partezinha dela mais conservada, onde estão as mansões lá do outro lado dos... Tem dinheiro, né? E aqui desse lado, a comunidade e a nossa academia ao ar livre aqui. Primeira vez aqui no Parque Cantinho do Céu. Que não está terminada ainda. Continua em obra, mas tem a parte pras crianças brincar ali do outro lado. E vamos que vamos. Acho que a intenção deles é ligar o parque ao... Ao parque lá no Jardim Gaivotos. Vamos ver. Dá hora se fizer a orla da Binnix inteira aí e conservar a nossa caixa d'água aqui. Falou. Um abraço. 2021. Primeira do ano. Falou. Tchau, tchau.